Fala pessoal aqui quem fala é o Alvar e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês Porém antes deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem em 2023 Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas Tenham todos um ótimo vídeo Fala pessoal esse vídeo do CDD patrocinado pela 1xbet E você não pode perder a oportunidade de ganhar dinheiro na maior casa de apostas do mundo Clica no link do comentário fixado que eu vou deixar pra vocês E utilize meu cupom DEPRESSÃO Que com ele você se registra e seu primeiro depósito será dobrado automaticamente É só coisa boa pra você começar de fato e da melhor forma nesse ramo que tá dando muito dinheiro E lógico né jogue com muita responsabilidade Eu vou pro Grêmio pro Cruzeiro eu não quero ir nunca mais E nisso meu celular tá na mesa e começa a tocar 31 31 código de Minas de BH Era o Luxemburgo E o Luxemburgo falava cara venha pra cá Porque nós vamos fazer um time muito legal Você vai ser importante eu vou te ajudar E eu falei Vanderlei eu não vou cara os caras me mandaram embora por telefone Nem me deixaram ir Ele falou assim ó só vou falar um negócio pra você Ninguém quer você aqui Ninguém Os perrelas são os diretores outros diretores Ninguém quer você aqui O único cara que te quer aqui sou eu e a comissão E eu pô vou pro Grêmio vou pro Grêmio não vou pro Grêmio Aí minha mulher tem uma participação importante que ela fala Se você acredita no que esse cara tá falando Eu falei acredita Ela então pega tuas coisas e vai jogar no Cruzeiro Porque se você acredita no teu treinador é ele que vai trabalhar contigo no dia a dia Vai embora pro Cruzeiro Então a participação do Vanderlei é fundamental Sem ele eu não teria ido Eu vou sair pedindo pra ele contar a história que quando ele chega no Cruzeiro nessa volta É parecida com essa lá do Parma Vou falar pra ele pra ele contar essa história que é bacana Tá deixa já É bacana irmão Obrigado Vou te ver cara Show show Muito massa vai A história é a seguinte Eu vou Porque quando eu comento e fico na dúvida de ir pro Grêmio É porque eu tenho referências no Rio Grande do Sul em Porto Alegre Que são familiares da minha esposa E ela falava Alex que você não vai jogar com a minha família Nós não vamos viver com a minha família O importante é o que você vai fazer dentro do campo O Tite é legal é um bom treinador Mas você não tem referência dele Você nunca trabalhou com o cara Se você acredita no Vanderlei Vamos pra Minas Aí fomos pra Minas E eu lembro que no avião Pegamos um avião aqui em São Paulo Tamo indo pra BH Os dois com o olho cheio de lágrima Cara triste assim O aeromoça perguntava o que que tava acontecendo A gente não Tudo vai ficar bem Vai se resolver Aí chegamos em Chegamos lá no aeroporto da Pampulha Entramos no carro do motorista do clube Que era um cara que eu conhecia Que já tinha trabalhado lá atrás comigo Ele pega o telefone e liga pro BNC Que era o supervisor do clube Fala BNC Tô aqui já com o Alex Leva ele pra onde? Leva pra Toca da Raposa Ah sim, sim Vamos ver se ele joga agora Para de roubar a gente Para de enganar a gente Já tomou esse recado na chegada E aí eu vou pra Toca da Raposa Esse mesmo motorista pega a minha Pega a minha mulher Leva pro hotel Deixa ela no hotel E na volta Quando eu chego no hotel A minha mulher tinha visto Todos os programas de televisão Da hora do almoço Até a tarde Programas locais Todos Fez um compilado E quando eu chego Ela pega um papel E me entrega Fulano do TV Bandeirantes Falou tal coisa Tá aqui Fulano do TV Do SBT Falou tal coisa Tá aqui Nome por nome O que o cara tinha dito Pesquisa na televisão 90% Não queria minha contratação Aí ela pega e me deu Falou Tem uma chance Ou você prova Pra si mesmo Que esses caras Estão errados Ou você pega E manda esse bando De filha da puta Empurrar isso aqui Sabe Deus aonde Falei Beleza E vamos tocar o trabalho E aí eu fiz um brasileiro Razoável Com o time Nós ficamos em nono Ficamos ali 15 minutos classificados Até o Romário Fazer um gol em Campinas E nos eliminar Com o Fluminense E nisso Entra o ano seguinte Que é uma outra discussão O meu contrato Acabava em dezembro Eu queria continuar Só que o contrato Que eu tinha com o Cruzeiro Era um contrato Que os meninos dos juniores Tinham com o Cruzeiro Eu brinco sempre Com o Augusto Recife Com o Wendel Com o pessoal Falei Eu fiz um ano de 2003 Ganhando menos do que vocês Os perrelas viram pra mim Você quer seguir? Beleza Você pode seguir É o mesmo contrato Não vamos mudar nada E o contrato era ruim Pro nível de jogador Que eu era Pro nível de conquista Que eu tinha Era um contrato ruim Mas tinha o teu lado De querer Mostrar Nisso entra o Wanderlei De novo O Wanderlei Alex Que é dinheiro Você tem tempo Pra ganhar dinheiro Você precisa Recuperar confiança Você precisa treinar Você precisa treinar de novo Você precisa fazer uma boa Pra temporada Você precisa ter um ano normal Faz um ano e meio Que você não tem um ano normal Então é a hora De você estar esperto Tá com raiva deles Fica com raiva deles Se utiliza dessa raiva A teu favor Mas não é a hora De você ganhar dinheiro Então eu aceitei o contrato E aí era engraçado Porque todo jogador Que vinha Ganhava mais que eu E eu era o craque do time O artilheiro O camisa 10 O capitão Que tinha que comprar Todas as broncas Mas financeiramente falando Eu era o menor contrato Daquele time Só que eu comprei A briga com o Wanderlei E foi embora E fizemos o ano Espetacular de 2013 Que nós fizemos Aquele ano Inesquecível O Trips Coroa E você foi o melhor Jogador do campeonato Melhor meia do campeonato Melhor jogador Sul-americano Artilheiro O que mais? Tudo Tudo Individualmente falando Foi o melhor ano As coisas aconteciam De um jeito absurdo Mas assim Aquela coisa que Tudo meio que se cruzou Tudo meio que se equilibrou Porque por exemplo Se você olhar Foi o melhor ano do Leandro Foi o melhor ano do Gomes Foi o melhor ano do Maurinho Foi o melhor ano do Maldonado Foi o melhor ano do Aristizaba No Brasil Foi o melhor ano do Cris O meu ano foi espetacular Mas o ano dos outros jogadores Também foram espetaculares Então assim A coisa meio que se juntou E tal Pouquíssimos jogadores Caíram de nível E caía de nível O Vanderlei Substituía Colocava outro Tivemos problemas É óbvio que tivemos problemas Mas era tudo resolvido De maneira rápida Sem muito alarde Muito tranquilo E pô Foi embora O ano que É aquela coisa Que a gente brincava No final do ano Já quando a gente Já tinha sido campeão Nós somos campeões Com três semanas De antecedência A gente brincava Quem viu Viu Isso aqui não acontece mais É muito difícil Tem times que você pega Pô O número 10 está bem O número 8 está mais ou menos O número 9 está bem O número 7 está mais ou menos Aquele ano não Todo mundo estava bem Aquele ano o pior que estava Estava bem Aí tinha ótimo Tinha excelente É maravilhoso Mas os caras jogando Muita bola Em todas as posições Vanderlei E aí você vê depois Porque falar daquele cruzeiro Hoje é tranquilo Todo mundo fala O Maico jogou Copa do Mundo O Luizão jogou Copa do Mundo O Gomes jogou Copa do Mundo O Cris jogou Copa do Mundo O Maldonado jogou Copa do Mundo Beleza Realmente jogaram E jogaram em excelente nível Mas naquele momento Eram todos início de carreira Eram todos meninos Que estavam surgindo Para o futebol E jogaram um absurdo Realmente tivemos um ano Um espetacular Sabe aquele momento Que você fica olhando Para o seu canal no Youtube Para ver se chegou algum inscrito Você fica dando um refresh Para ver se chegou alguém E parece que o seu canal não cresce Eu sei que é ruim É ruim para caramba Mas calma galera Você vai saber agora Realmente como mudar isso Uma vez por todas Para quem não me conhece Eu sou o Peter Jordan Sou criador do Inet Um canal com mais de 10 milhões de inscritos E eu também já criei Diversos outros canais Com milhões de inscritos E se liga Nos últimos anos Eu aprendi de verdade Eu criei técnicas Para criar canais Nos nichos certos Encontrar temas Que vão bombar Perder a timidez E como ser encontrado Pelas pessoas certas E o melhor Você pode fazer isso tudo Sem cometer tantos erros No começo Não tem necessidade disso E é para isso Que serve o meu treinamento Viver de Youtube Você pode ter acesso Ao passo a passo Poderoso Para criar Crescer E monetizar Seu canal Você já pode começar Pelo caminho certo Tendo um mentor Do seu lado Eu vou estar sempre lá Acompanhando você E se você quer saber O passo a passo Para bombar o seu canal No Youtube Hoje Basta você clicar agora No botão Saiba mais Para acessar mais informações Não perde tempo Galera Clica agora Para acessar mais informações Para acessar mais informações E aí